Eu vejo que o melhor, sim, a melhor parte do acolhimento da Facentes foi as aulas de português. As aulas de português que a gente fez, que foi fornecido pela Facentes, que foi fornecido por eles. E foi muito legal também porque o nosso professor era um cara muito legal. Era muito parceiro. Sim, então as aulas eram toda segunda, então era uma hora, ele também falava espanhol, lógico, então nessa hora a gente podia... Não, hora e meia? Ah, não, eu não sei. Mas toda segunda a gente juntava com ele, falava espanhol, a gente estava aprendendo português, ele também dava algumas dicas para nós da cidade de Sorocaba, do Brasil, de como falar. Então era muito legal. Foi que não eram aulas, assim, gramaticales, não eram para a sobrevivência. Era o foco para vocês aprenderem ali, falar mesmo, direto. Era muito dinâmico.